Neste vídeo eu vou mostrar como fazer a edição e exclusão de um registro. Então vamos lá para a mão na massa para fazer essa implementação. Então vamos começar aqui com o botão de editar. E primeiramente vai ser necessário fazer com que esse botão redirecione para o formulário. Então vamos lá. Aqui na home eu tenho o botão de editar. Então primeiramente eu vou alterar aqui o hfd. Vou colocar aqui as duas chaves. Vou fazer ele redirecionar para a rota veículo.edit. Como segundo parâmetro eu vou passar aqui o item .id. Ponto não, traço id. Então eu vou passar para essa rota o id do veículo a ser editado. Então pronto, aqui eu já estou redirecionando. Agora eu vou vir aqui no arquivo web.php para poder criar essa rota. Então eu vou criar uma nova rota aqui abaixo do create. Também vai ser o método get. Ela vai ser veículo.edit. E essa rota vai receber um parâmetro que vai ser o id. Aqui eu vou chamar o método edit dentro do veículo.controler. E o nome dessa rota vai ser veículos.edit. Aliás, veículos.edit. Então pronto. Agora dentro aqui do veículo.controler eu vou precisar criar esse método edit. Então eu vou vir aqui dentro dele. Vou criar aqui abaixo do store. Então vai ser public function.edit. Ele vai receber um parâmetro que vai ser o id. E dentro dele eu vou precisar fazer a busca do veículo que vai ser editado. Então eu vou colocar aqui na variável item. E eu vou buscar lá do repositor. Então vai ser this.veículo.repositor. Vou criar um método. Na verdade vai ser o find.by.ed. Então eu vou buscar um registro por id. Vou passar aqui já o id. Então beleza. Esse método ainda não está criado. Então vamos lá criar ele dentro do repositor. Então beleza. Aqui embaixo do paginete eu vou criar uma nova função. Vai ser chamado find.by.id. Ela vai receber como parâmetro um id. E vai retornar um veículo. Eu coloquei essa interrogação aqui porque pode ser que ele não encontre o veículo. Então pode ser nu também esse retorno. Então dessa forma eu já indico que pode ser nu. E aqui dentro eu vou fazer $veículo. Vai receber um query builder. Para o model de veículo. E o que eu vou colocar de condição? Eu vou buscar onde o id foi igual ao $veículo. Que é o id recebido. Beleza. E eu vou colocar também a palavra reservada first. Para garantir que eu vou retornar somente o primeiro registro encontrado. Certo? E também só vai retornar um registro. Então aqui eu já vou dar um return no veículo. Então beleza. O find.by.id. já está criado. Então dessa forma eu vou retornar lá do banco o registro do veículo. Agora aqui no veículo control eu vou retornar a view e vou passar esse item aqui para a view. Então eu vou dar um return view. Vai ser a view do formulário. Eu vou passar para ela o item. Beleza. Que é essa variável item aqui. Então agora eu vou fazer o teste lá no meu formulário para ver se ele já está carregando com as informações do veículo selecionado. Então se eu vier aqui e clicar em editar. Beleza. Ele já preencheu aqui com todas as informações do veículo. Então a parte de trazer os dados para edição já está pronta. Porém ainda falta a parte da efetivação da atualização do registro. Beleza. Então é a parte que quando eu clicar aqui em salvar ele vai salvar realmente os dados que eu alterei. Se eu trocar aqui de carro 2 para carro 3 por exemplo. Então vamos fazer as alterações para isso. Então primeiramente eu vou vir aqui no formulário. E vou fazer algumas alterações nele. Aqui eu estou retornando diretamente o método post. Então eu estou dizendo que ele sempre vai poder cadastrar um registro. E a action também está sempre indo para o método de store. Porém eu vou fazer um tratamento aqui para caso seja um formulário de edição. Então aqui embaixo do type. Aqui dentro mesmo da tag do from. Eu vou fazer um condicional. Então vai ser um arroba if. E set. Caso tenha o dollar item. Significa que eu estou editando o registro. Então caso eu esteja editando. Eu vou fazer algumas coisas aqui. A action eu vou trocar para a rota de update. Eu vou colocar aqui. Out. Veículo. Ponto update. Aqui entre aspas. E vou passar também o item. Flashinha. Id. E além disso eu vou trocar um método aqui. Em vez de post ele vai ser como put. Tá? Para poder indicar que é edição. Então para isso eu vou colocar aqui uma palavra reservada também. Que vai ser a método. Underline field. E aqui eu posso passar como put. Beleza? Vou colocar aqui o arroba else. E também já vou colocar o end if. E agora essa action vai ficar aqui dentro do sinão. Porque caso não seja, não tenha ali nada para editar. Então vai ser um formulário de cadastro. Beleza? Aqui eu preciso fechar o formulário. Fecho aqui também. E deixo o csr field aqui. Então beleza. Agora eu já vou estar mandando os dados de atualização para a nova rota. Porém eu ainda não tenho ela. Então eu vou criá-la agora. Vou vir aqui no arquivo de web. E vou criar aqui embaixo do store. A rota de update. Então eu vou trocar aqui para put. Aqui vai ser veículo para id. Então eu vou receber o id do veículo que eu vou editar com parâmetro. O método. Vou trocar para update. E aqui veículo.update. Certo? Então agora dentro do veículo controller. Vou criar esse método de update. E esse método ele vai ser bem parecido aqui com o método de store. Então eu vou até duplicar ele aqui. Vou trocar aqui o nome dele para update. Aqui além dele receber os dados da request. Ele vai receber também o id. Aqui o tratamento da imagem continua sendo igual. E aqui no veículo repository. Em vez dele ir para o store. Ele vai chamar o método de update. Que a gente ainda vai precisar criar também. E ele vai passar o id. E os dados que vão ser atualizados. Beleza? Aqui já vou trocar a mensagem. Então eu vou atualizar o veículo. Veículo atualizado com sucesso. Beleza? Vou vir aqui no veículo repositor. Para criar o método de update. Então eu vou criar aqui embaixo. Vai ser um public function. Update. Ele vai receber o $id. E também o array de dados. E vai retornar aqui um boleano. Aqui primeiro eu vou fazer a busca do veículo por id. Para poder retornar o modo desse veículo. Então eu vou colocar aqui na variável veículo. E vou receber $this. Find by id. Que é o método que eu criei aqui anteriormente. Beleza? Vou passar aqui o id. Que eu quero fazer a busca. E aí ele vai retornar a model aqui para essa variável a model de veículo. E vou fazer a verificação. Caso não tenha veículo. Então não tem nem como eu editar. Beleza? Então eu vou dar aqui um return false. Beleza? E caso tenha veículo. Eu já vou fazer um return aqui direto. E eu vou chamar o método update aqui do veículo. Passando os dados que eu recebi como parâmetro. Beleza? Que são os dados da atualização. Então aqui eu já tenho o método de update pronto. Beleza? Então esse método aqui de update já está sendo chamado aqui dentro do controller. Tá? Aqui a gente já fez as alterações. É só trocar aqui de insert para update. Beleza? E esse método já está sendo chamado dentro do web. Que está sendo chamado dentro aqui do formulário. Então vamos testar para ver se isso já está funcionando. Então aqui dentro do formulário eu vou trocar o nome do carro aqui. De carro 2 para carro 3. Vou salvar. Beleza. Deu o veículo atualizado com sucesso. E ele atualizou aqui o nome do veículo. Então essa parte do editar já está pronta. Agora a gente vai fazer a parte de excluir. E o excluir aqui vai ser um pouquinho diferente do update. Então eu vou voltar aqui para o arquivo da home. E aqui o botão de excluir. Na verdade ele vai ser um formulário. Que ele vai chamar a rota veículo delete. E ele vai passar o id do veículo como parâmetro. Beleza? Então vamos fazer essa criação. Então aqui eu vou trocar. Vou criar um formulário. Vai ser um form. Ele vai ter a action. Aqui eu vou colocar o chave-chave. E vou colocar route veículo. Delete. E vou passar também o item traço id. Beleza? Igual eu fiz aqui no botão de editar. Vou colocar uma classe aqui. Que vai ser a denline. E a ml 2. Só para não quebrar o layout. Vou passar aqui dentro do formulário. As duas palavrinhas reservadas. Primeiro o method field. Igual eu fiz com o put ali. Vou colocar o method field. Como delete. E vou passar também o CSRF field. Então CSRF. Underline field. Beleza? Que é o campo padrão de token do Largo. E agora eu vou colocar o botão de excluir aqui dentro. Beleza? Então agora eu já botei o botão de excluir. Realizando a função aqui. Chamando a função para exclusão. Porém essa função ainda não está criada. Então vamos lá. Fazer a criação dela. Então primeiro eu preciso vir no web. Vou criar aqui embaixo do put. Uma nova rota. Que vai ser a delete. Aqui vai chamar o método de destroy. E aqui o nome da rota vai ser. Veículo.delete. Beleza? Vou dentro do controller. Vou aqui no final agora. Criar o método de destroy. Esse public. Function. Destroy. Também vai receber o id com parâmetro. Aqui eu não tinha colocado o retorno. Vai ser o redirect. Response. Aqui eu esqueci de colocar no update também. E aqui dentro do delete eu vou fazer. Vou criar uma variável. Ele vai ser bem parecido aqui com o de update. Então vai ser download.delete. Ele vai chamar o método delete lá do repositor. Então veículo repositor. Vai chamar o método delete. Passando aqui também o id com parâmetro. E aqui o condicional vai ser bem parecido com esse. Vou até copiar aqui. Então caso não tenha delete. Ele vai retornar para a rota. E vai colocar igual. Explore. Veículo. E caso dê certo. Ele vai para home. Também com a mensagem. Veículo. Exploído. Com sucesso. Então beleza. Aqui agora falta eu criar o método delete dentro do repositor. Então eu vou vir aqui dentro do repositor. Ele vai ser bem parecido com o de update também. Então também vou copiar aqui. Beleza. Vou trocar para delete. Ele não vai receber um array com parâmetro. Vai receber só o id mesmo. E aqui vai ter a mesma lógica. Então ele busca primeiro o veículo. Se não tiver nenhum veículo ele retorna falso. Então não vai fazer nenhuma edição. E caso ele retorne a gente vai passar aqui. E vai chamar o método delete da model. Passando somente o id. Beleza. Então ele vai deletar esse registro. Então pronto. A função de excluir aqui já está pronta. Vou fazer o teste lá na tela. Então beleza. Eu vou atualizar aqui só para garantir que vai pegar o formulário atualizado. Então eu vou excluir aqui esse carro 3. Ele disse aqui que o método get não é suportado para essa rota. Somente os métodos put e delete. Então provavelmente eu chamei errado ali na hora de passar o formulário. Deixa eu dar uma olhada. Vou vir aqui no home. Certo. Aqui eu coloquei a action. Coloquei o método field aqui. Porém para que esse método field funcione. Eu preciso declarar o método como post. Que depois ele faz a troca lá. E confirma que o método recebido vai ser o delete. Então eu vou voltar na tela. Fazer o teste. Vou voltar aqui. O veículo não foi excluído. Vou clicar para excluir. Deu um novo erro aqui. Ele disse um defined variable donor1. Certo. Pelo que eu vi aqui eu coloquei duas vezes a variável dólar. Duas vezes a palavra em A. O carácter dólar. Então linha 90 do veículo e controle. Vou lá. Então veículo e controle. Linha 90. Vou excluir. E vou testar novamente. Bom. Na hora que eu atualizei aqui o veículo foi excluído. Vou tentar excluir esse outro. Então beleza. Ele deu aqui a mensagem e já até mostrou a tela aqui de quando não tem nenhum veículo cadastrado. Está tudo funcionando. Então com isso a gente conseguiu finalizar a tela aqui da Home. Que já está listando os registros. É possível também fazer a parte de filtros. Editar e remover os registros. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer aquela tela de listagem do cliente final. Até o próximo vídeo. Valeu!